Olá, pessoal do sétimo ano, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 6, certo? Nós vamos hoje dar continuidade à nossa apostila do volume 2, tá certo? Na apostila do volume 2, nós já estudamos, certo? A multiplicação e a divisão de números inteiros, onde a gente aprendeu as regrinhas de sinais, certo? Para a gente aplicar quando é multiplicação e divisão de números inteiros, ou seja, positivos e negativos, não é isso? Fazendo o jogo de sinal, aplicando a regrinha de sinal. Na última aula, nós fizemos bastante exercícios do caderno de atividades, aplicando essas regras de sinais, para que a gente tivesse, então, a memorização deste processo de resolução das atividades, certo? Então, hoje, nós vamos trabalhar, então, com os números racionais. Na apostila de vocês, volume 2, páginas 23, 24 e 25, tá certo? 23, 24 e 25. Então, os números racionais já é conteúdo para a nossa próxima atividade avaliativa, tá certo? E aí vocês vão estar relembrando algumas coisas que nós já conversamos nos anos anteriores, tá certo? No sexto ano aí. Números racionais. Então, vamos lá. Desde o sexto ano, eu tenho falado com vocês da seguinte forma. Os números, tá? Os números, eles têm suas características. E cada número, devido à sua característica, ele tem a forma, ou seja, o lugar onde ele mora. Tudo bem? Como se fosse casinhas, né? As casas para esses números entrarem e serem guardados lá. O dia todo, nós usamos os números, né? Na nossa vida. Nós fazemos, desde a hora que nós acordamos, até a hora que nós vamos dormir, uma bagunça com esses números. Nós misturamos todos eles no nosso dia a dia, tá certo? E quando chega no final da noite, eles têm que cada um ir ser guardado na sua casinha, entendeu? Então, nós temos cinco casinhas, tá certo? Nós temos a casinha dos números naturais, nós temos a casinha dos números inteiros, a casinha dos números racionais, dos irracionais e dos reais, tá certo? Então, são cinco casas que nós temos que aprender. Nós já aprendemos lá no sexto ano o conjunto dos números naturais, que foi a primeira casa onde eu guardava os números, tá certo? O que são os números naturais? Vamos lá, alguém lembra? Isso mesmo, vamos lá. Será que eu pensei igual vocês? Será que vocês pensaram igual eu? Vamos lá? Então, vamos lá. Números naturais são todos os números que nós usamos para contar, tá certo? Então, naturais é o zero, o um, o dois, o três, o quatro, o cinco, o seis, o sete, e assim infinitamente, porque eles são infinitos, não é isso? Os números são infinitos, eu sempre posso adicionar um ao anterior e obter o próximo, tá certo? Aí nós aprendemos o antecessor, o sucessor, o consecutivo, tá certo? Aprendemos sequências pares, sequências ímpares, tá certo? Aprendemos, então, nos últimos dias, números primos, números compostos, múltiplos, divisores, que são todos ligados a esses números naturais, certo? Falamos, é, dos critérios de divisibilidade, né? E eles são trabalhados em relação aos números naturais ali, tudo bem? Agora, nós vamos trabalhar com os números inteiros. Qual é a segunda casinha, então, dos inteiros? Os inteiros são os números positivos e negativos. Então, quer dizer que o natural está dentro do inteiro? Está também, tá certo? Então, nós temos uma separação, tá certo? Entre eles, tá? Uma separação entre eles, e nós vamos trabalhar isso aqui, ok? Então, ó, natural e inteiro. Natural são só os positivos, mas são aqueles que servem para contar e não possuem vírgula, tá certo? Eles são inteiros. Se são inteiros, eles são também positivos e negativos, que é o conjunto que nós aprendemos. Então, eu vou escrever para vocês aqui, ó, o conjunto dos números naturais, certo? Nós estudamos. Depois, nós estudamos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Z, tá certo? Pela letra Z com R, C. Corte de atravessado aqui, né? Junto com o outro paralelo aí, tá? Então, eu tenho naturais inteiros. Os inteiros são os positivos e os negativos, não é isso? Ah, professor, você fez errado. Por quê? Os negativos são da esquerda e os positivos são da direita. E ele tem o ponto de origem, que é o zero, não é isso? Então, são os inteiros. Mas os inteiros não possuem vírgula. Os naturais são os positivos, olha, os positivos. Esses positivos, eles são o zero, um, dois, três, mas também não possuem vírgula. Tá certo? Não tem vírgula. Então, números naturais, números inteiros, a gente já trabalhou. Tá certo? Agora, nós vamos começar a trabalhar os números racionais. É a terceira casinha. Tá certo? A terceira casinha. Números racionais. Os números racionais, eles são representados pela letra Q. Certo? Pela letra Q. Q do Q. Certo? Q de quociente. Olha lá. Q de quociente. Certo? Mas o que é quociente mesmo, professor? Vamos lá. Vamos pensar um pouquinho. O que é o quociente? Já responderam aí? Resultado de divisão. Resultado de divisão. Tá certo? Quciente é resultado de divisão. Então, quer dizer que este Q aqui, ele vai representar o quociente. Resultado de divisão. Para diferenciar o alfabeto normal, como os outros também têm um enfeite, nós vamos enfeitar este também. Ele vai ter um risquinho de cada lado. Certo? Ele vai ter um risquinho de cada lado. Então, o símbolo que representa os números racionais é a letra Q, com esses risquinhos do lado aqui. Certo? Este é o símbolo, a simbologia que representa o conjunto dos números racionais. Este símbolo, ele vem da palavra quociente. E a palavra quociente é o resultado de divisão. Agora, vamos entender o porquê que eu estou trabalhando com o resultado de divisão aqui. Tá certo? Números naturais são os números positivos. Tá certo? Números inteiros são os positivos e os negativos, que não possuem vírgula. Tá certo? E agora, nós vamos então para os racionais. Que são números racionais? São todos os números que são apresentados para nós no formato de fração, no formato de decimal exato ou no formato de dízima periódica. Tá certo? Nossa, três palavrinhas que a gente tem que contar aí e trabalhar isso aqui. No ano passado, no sexto ano, eu já comentei com vocês a respeito da dízima periódica. Tá certo? Mas aí agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Tá bom? Então, vamos lá. Fração e decimal exato. Fração são números. Ó, números apresentados na forma de fração são chamados de números racionais, que são trabalhados com esse símbolo aqui de quociente. Tá certo? Números que são apresentados no formato de decimal exato. Tá certo? Também são chamados números racionais representados por esse símbolo e as dízimas periódicas também representadas por esse símbolo. Agora, vamos relembrar. O que é uma fração? Fração é quando nós temos uma comparação. Não é isso? Por exemplo, eu tenho algo que foi dividido para mim em quatro partes e dessas quatro partes eu estou usando três. Então, eu tenho numerador e denominador embaixo, quer dizer que é o todo, em quantas partes iguais o todo foi dividido e na parte de cima, o quanto eu estou usando daquele todo. Tá certo? Então, fração é fácil. Nós já estudamos isso, só estamos recordando. Fração é a representação de um número sobre outro. Mas o que é que nós temos que lembrar? Que números racionais vêm de quociente, quociente é resultado de divisão. Então, quer dizer que as frações, elas representam para mim divisões. Não é isso? Então, olha, três quartos que nós fazemos a leitura dessa fração é a mesma coisa de ter três dividido por quatro. Tá certo? Três dividido por quatro. Então, olha só, toda fração é uma divisão. Tá certo? Por isso, ele está dentro do conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q de quociente. Tá certo? E o resultado dessa divisão tem que gerar um decimal exato. Tudo bem? Tem que gerar um decimal exato. Então, significa que três quartos é igual a três dividido por quatro. Vamos dividir? Olha lá. Três dividido por quatro. Tá certo? O que eu tenho aqui que lembrar? Eu tenho que ver quantas vezes o quatro cabe dentro do três. Certo? Quando o quatro é maior que o três, eu sei que não cabe nenhuma vez. Então, o que eu faço? O que representa para mim a parte do inteiro é zero. Não é isso? É zero vezes nenhuma vez. Tá certo? Então, agora eu vou começar com a parte menor que o inteiro. Então, eu coloco o zero e acrescento a vírgula. Por eu ter acrescentado a vírgula, eu tenho o direito de colocar um zero aqui junto. Não é isso? Agora, trinta na tabuada do quatro vai dar sete. Sete vezes quatro, vinte e oito. Eu tiro vinte e oito de trinta, que vai sobrar dois. Olha, é menor que quatro, mas eu já tenho a vírgula. Então, quer dizer que tenho o direito de acrescentar aqui um zero. Olha, vinte por quatro vai dar cinco. Cinco vezes quatro, vinte. Para vinte, nada. Tá certo? Então, quer dizer que o resto da minha conta foi zero. Então, ele é chamado de decimal exato. Decimal porque ele possui vírgula. E ele é exato porque o resto da conta foi zero. Tá certo? Então, olha, a fração, representação e divisão na forma de numerador e denominador. Tá certo? O resultado dessa fração tem que gerar um decimal exato. Então, aqui, ó, zero vírgula setenta e cinco é um número decimal exato. Porque ele possui vírgula, tá certo? E ele é, na divisão, certo? Ele resultou com resto zero. Se tem resto zero, é chamado de decimal exato. Tudo bem? Então, olha, fração e decimal exato nós já estudamos no ano passado. Tá certo? Agora, a gente está relembrando eles e dando um nome a eles. Então, quer dizer, que eles vão fazer parte do conjunto dos números racionais. Tá certo? Agora, o que é interessante vocês observarem que, para que ele realmente seja considerado um número racional, tá? Todo número decimal exato, ele pode voltar a ser uma fração. Do mesmo jeito que toda fração tem que ser um decimal exato. Pode ser representado na forma de decimal exato. E como que nós vamos fazer essa representação? Então, nós vamos fazer o seguinte, olha, nós vamos pegar esse zero vírgula setenta e cinco e fazer ele voltar a ser três quartos. Tá certo? Então, olha só, eu tenho uma representação decimal. Uma representação com vírgula. Se eu tenho essa representação decimal, eu tenho que observar quantas casinhas eu tenho depois da vírgula. Lembra disso? Tá certo? Aqui, a primeira casa é chamada de décimo, a segunda casa é chamada de centésimo. Então, se eu tenho décimo, décimo vem de dez. Centésimo vem de cem. Não é isso? Se eu tenho duas casinhas depois da vírgula, quer dizer que eu tenho setenta e cinco centésimos. Tá certo? E eu vou transformar esse número decimal aqui, ó, exato, em fração. Observando aqui, ó, a escrita, ou seja, a leitura que eu fiz disso aqui. Setenta e cinco centésimos quer dizer que eu tenho setenta e cinco sobre cem. Tá certo? Como que eu relaciono? Duas casinhas depois da vírgula quer dizer que é dois zerinhos no denominador. Então, quer dizer que é denominador cem. Se tivesse apenas uma casinha depois da vírgula, seria o que, ó, decimal exato. Tá certo? Seria dois décimos. E eu faço a representação na forma fracionária. Tá certo? Então, todo decimal exato, ele tem que ser representado na forma de fração, para que ele volte nessa situação. Então, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, três quartos, ou seja, três dividido por quatro, resultou em um número decimal exato, que foi zero vírgula setenta e cinco na nossa divisão. Agora, eu estou fazendo voltar de novo para a fração. Então, olha, zero vírgula setenta e cinco eu represento na forma de fração, lembrando sempre de olhar as casinhas que estão depois da vírgula. Então, eu tenho duas casinhas, então é cem. Se eu tivesse três casinhas, seria mil. Se eu tivesse quatro casinhas, seria dez mil. Cinco casinhas, cem mil. Tá certo? São representações decimais. Tá certo? Na forma de decimal exato, na forma de fração. Ok? Agora, isso aqui, para voltar em três quartos, nós temos que lembrar do quê? Da simplificação. O que é simplificar? É dividir o de cima e o de baixo pelo mesmo número. Tá certo? Nós vamos diminuir, nós vamos reduzir. Nós vamos trabalhar com a fração irredutível. Tá certo? Então, olha, zero vírgula setenta e cinco é setenta e cinco centésimos, que foi representado na forma fracionária. E agora, a gente vai diminuir. Como que eu faço para diminuir? Usando os critérios de divisibilidade que a gente viu nas aulas anteriores. Então, quer dizer que é cinco e zero, terminado em cinco e zero, dá para dividir por cinco. Então, vamos dividir por cinco. Olha lá. Setenta e cinco dividido por cinco. Pego sete e vai dar um. Um vezes cinco, cinco. Para sete, dois. Abaixo o cinco, que vai dar cinco. Vem cinco, vinte e cinco. Vinte e cinco, vinte e cinco, nada. Então, deu quinze. Agora, cem dividido por cinco. Eu vou dividir cem em cinco partes. Vai ficar vinte. De cabeça, um pouquinho lá. Tá certo? Cinco e zero de novo, dá por cinco aqui também. Ok? Então, eu tenho quinze dividido por cinco, três. Vinte dividido por cinco, quatro. Olha lá. Três quartos é a mesma coisa que zero vírgula setenta e cinco. Só que três quartos é a mesma que eu tinha aqui, na forma de fração. E eu consegui trabalhar com ele na forma de decimal exato. Ok? Então, quando nós trabalhamos com a representação, certo? Com a representação de números racionais, eu tenho que pensar que números racionais são formados por frações, decimais exatos e dízimas periódicas. Já vou falar da dízima aqui. Tá certo? Mas, eu tenho que lembrar que toda fração tem que resultar em um decimal exato para ser racional. Senão, ele não vai ser racional. Tá certo? E o decimal exato, eu tenho que conseguir levar ele na forma fracionária de novo. Seja ele na forma fracionária integral, do jeito que está aqui, ou então na forma irredutível. Tá certo? Então, eu posso fazer a redução para chegar em uma fração. Tudo bem? Por exemplo, se eu tiver cinco oitavos. Olha só. Deixa eu apagar aqui. Cinco oitavos é uma fração. Então, eu tenho cinco sobre oito. Tá certo? Cinco sobre oito. Essa fração, ela só vai ser considerada racional se eu fizer a divisão e ela resultar em um decimal exato. Vamos tentar? Então, olha lá. Cinco dividido por oito. Cinco é menor que oito. Coloco zero, a vírgula e acrescento zero. Cinquenta na tabuada do oito vai dar seis. Seis vezes oito, quarenta e oito. Retira de cinquenta, sobra dois. Certo? Já tem a vírgula e acrescento zero. Vinte na tabuada do oito vai dar dois. Dois vezes oito, dezesseis. Retira o dezesseis. Sobra quatro. Tá certo? Quatro. Menor que oito, já tem a vírgula e acrescento zero. Quarenta na tabuada do oito deu cinco. Cinco vezes oito, quarenta. Retira o quarenta. Quarenta, deu o resto zero. Deu o resto zero, significa que ele é um decimal porque possui vírgula e ele é exato. Então, quer dizer que cinco oitavos é um número racional. Tá certo? Por quê? Porque gerou um resultado, um quociente decimal exato. Tudo bem? Então, eu tenho zero vírgula seiscentos e vinte e cinco como resultado dessa divisão. Então, eu tenho fração e decimal exato andando juntos ali para que eles sejam conhecidos ou reconhecidos como números racionais. Tá certo? Como números racionais. Então, por exemplo, nós usamos os números racionais no nosso dia a dia? Usamos. Quando nós vamos tomar um suco, tá certo? E a gente pede assim para a mãe ou para o pai. Coloque meio copo de suco, fazendo um favor. Eu estou trabalhando com meio. Ou seja, eu estou trabalhando com uma fração. Certo? Essa fração é uma divisão. Essa divisão, para ser um número racional, ela tem que resultar em um decimal exato, que é aquele que tem resto zero. Então, eu coloco zero a ver o que representa o zero, que vai dar cinco vezes dois dez para dez nada. Resto zero. Então, isso aqui é zero vírgula cinco. Fracionário e forma de decimal exato. Então, quer dizer que meio copo de suco que eu tomo logo após o almoço, tá certo? É um número racional. Então, significa que eu estou usando o número racional no meu dia a dia e eu preciso conhecer ele e saber aonde guardar ele quando eu não for utilizar mais. Tudo bem? Então, esse tipo de número que vai da fração para o decimal, do decimal para a fração, ele é considerado como um número racional. Tá certo? Vamos tentar mais um pouco aqui. Eu tenho aqui fração e decimal exato. Certo? Essa fração, esse decimal exato, ele pode ser escrito na forma de fração. Como? Analisando as casinhas depois da vírgula. Se eu tenho a vírgula, ele me deu o décimo, o centésimo e o milésimo. Milésimo vem de mil. Ah, então quer dizer que aqui embaixo é o mil. Certo? É o mil. Lembrando da associação? Três casinhas depois da vírgula tem que ter três zerinhos no denominador. Tá certo? Então, décimo, centésimo e milésimo. Mil no denominador. E em cima vem todo um número sem o zero. Cai a vírgula. Tudo bem? Ou ele é fracionário ou ele é com vírgula. Ou ele é um número decimal. Tudo bem? Não existe um número com vírgula e um número fracionário ao mesmo tempo. Ou ele é fração ou ele é decimal. Ok? Então, aqui eu tenho 625 sobre mil. Isso aqui eu posso simplificar. Nós temos que dividir ele para chegar no resultado. Tá certo? Olha, 625 dá para dividir por quanto isso aqui? Vamos lá? Por 5? Para facilitar a nossa vida, a gente divide por 5. Ó, 625 dividido por 5. Vamos lá? Pega o 6. 1 vezes 5, 5. Para 6, 1. Abaixa o 2. 2 vezes 5, 10. Para 12, 2. Abaixa o 5. 5 vezes 5, 25. Tira 25, resta 0. Então, quer dizer que deu 125. Agora, mil dividido por 5. Eu vou dividir o mil em 5 partes. Então, eu vou ter 200, 400, 600, 800 mil. 200, cada parte. Certo? Dá para simplificar de novo? Por quanto? Por 5? Por quê? Por quê? Terminado o 5 e 0. 125 dividido por 5. Pega o 12. O que vai dar? 2. Vezes 5, 10. Para chegar em 12, 2. Abaixa o 5. 5 vezes 5, 25. Para 25, 0. Então, quer dizer que deu 25. Sobre 200 por 5. Vamos lá? 200 dividido por 5 vai dar quanto? 40. Não é isso? Quanto é fácil de fazer? De cabeça? 40. Ainda dá por 5. Vamos lá? Olha só. 25 por 5, 5. 40 por 5 vai dar 8. Voltei de novo na mesma fração. Certo? Então, é uma representação bacana. Nós conseguimos fazer da fração do decimal do decimal para a fração. Através de tudo aquilo que a gente já aprendeu usando frações equivalentes, frações irredutíveis. Está certo? Jogando, ou seja, simplificando, dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número, até que a gente volte nessa situação. Entendido o que é fração, o que é decimal exato e por que eles fazem parte do conjunto dos números racionais? Está certo? Vamos lá. Ficou faltando, professor, o senhor falava dízima periódica. O que é a dízima periódica? Dízima periódica é quando eu tenho a representação de uma fração, certo? E o seu resultado é infinito, ou seja, o quociente é infinito, a divisão não tem fim, não tem resto zero. Está certo? Mas tem uma característica. Que característica que é essa? Vamos lá. Que característica que é essa? Nós temos uma repetição da dízima, ou seja, uma repetição do número que compõe o decimal. Por exemplo, se eu dividir aqui para vocês 4 nonos, o que eu tenho? É uma fração? É uma fração. Mas essa divisão, ela dá um decimal exato? Não dá. Vamos fazer? 4 dividido por 9. 4 é menor que 9. Então, o que eu faço? 0 vírgula. Coloquei a vírgula, tenho direito. 40 na tabuada do 9 não tem. Ah, mas tenho 36. 4 vezes 9, 36. 36 para chegar em 40 vai dar 4. Está certo? 4 menor que 9 tem a vírgula, eu crescendo 0. 40 de novo. Então, quer dizer que vai dar 4 vezes 9, 36. Está certo? 36 para chegar em 40? 4. Coloco a vírgula, já tem 0. 40 por 9 vai dar 4 de novo. Eu vou ficar aqui até amanhã, certo? E eu não vou acabar essa conta, porque está tendo uma repetição de valores decimais. Está certo? Então, quer dizer que aqui eu posso parar a qualquer tempo, porque se eu continuar vai ser 4, depois 40, 4, 40, 4, 40. E aqui sempre 4. Está certo? Repetição de valores depois da vírgula. Então, é um número decimal? É, porque possui vírgula. Está certo? E ele tem uma repetição de período. Então, isso aqui, quando acontece essa situação, é chamado de dízimas periódicas. Porque tem um período que se repete infinitamente. Está certo? Infinitamente. Então, a dízima periódica, ela pode ser representada pela reticência, né? Que é os três pontinhos, que vai dar continuidade no 4. Ou ela pode ser representada pelo travessão em cima do período que se repete, que é o 4. Está certo? Aqui eu tenho uma repetição de períodos. Tudo bem? Então, é uma característica que também é considerada como um número racional. Está certo? Quando é uma fração e essa fração resulta em uma dízima periódica. Ou seja, períodos que se repete infinitamente. Mesmo o número depois da vírgula. Ok? São chamados, então, de dízimas periódicas. E as dízimas periódicas também fazem parte das frações e estão colocadas dentro dos racionais. Está certo? Então, é outra característica que nós temos aqui. Então, dízima periódica é um número racional. Está certo? Porque é uma divisão, vem da fração e nós conseguimos, aí vamos trabalhar no oitavo ano, é um pouquinho cada ano, a fração geratriz. Está certo? Que nós levamos a dízima periódica para a forma da fração. Tudo bem? É bem tranquilo, bem fácil. Está bom? Mas isso vamos aos poucos. Vamos primeiro familiarizar com o nome dízimas periódicas. Está certo? Pessoal, a nossa aula, ela fica por aqui. Está certo? Foi uma aula da apostila na página 23 e 24. E aí nós vamos ter algumas atividades para fazer. Está certo? Se for necessário, assistam a essa aula várias vezes. Está certo? Para memorização. Está bom? Para entendimento do assunto, que é uma coisa muito importante, que nós vamos usar aí em vários períodos desse ano, no decorrer do ano que vem, nós vamos estar usando isso aqui, esta fala, esta representação, está certo? Dos números racionais. Está certo? Obrigado pela participação de vocês. Eu vou passar para vocês no dia que for, do cronograma que vocês vão assistir essa videoaula de número 6, está certo? Eu vou passar as atividades referentes a esse conteúdo. Está bom? Obrigado, pessoal. Obrigado.